Vou te mostrar do que ela é capaz E você vai ver que é veloz demais Você vai pro chão E então levanta outra vez É bem Blade Pra começar temos que girar Qual que vai ganhar? Vamos apostar, vamos lá Tá no sangue, nossa gangue vai com tudo pra vencer É bem Blade Bem Blade